Este é o meu convite para ti Eu vou dar uma festa para estarmos todos à mesma altura Ah, uma quê? Depois da nossa conversa de ontem, eu tive uma ideia Uma visão, uma epifania Neste dia, apenas neste dia, todos vão poder ser altos como eu Parece curioso, como é que seria tal coisa? Pensei que não perguntavas Era eu pequenina, mas que tu disse Sempre fui assim Eu via as pambuletas, tempo para eu voar sobre a sebe do jardim Aos rafos chegava bem, dizia olá aos passarinhos Mas sinto-me tão só, se os amigos são baixinhos Então, andei bem daí, experimentar, vai ser algo assim Nos olhos vais olhar, bem alto no ar Com a cabeça no céu, na rua do Pierre Se for salto assim No arco-íris pegamos Espalha a cor e também a magia Para transpor o horizonte A ver o sol romper o dia E saltamos de pico em pico Sempre a saltar de copa em copa Lado a lado a lado a ver o céu Lado a lado a ver o céu, no lado e a chuva quente sopa E então Andei bem daí, experimentar, vai ser alto assim Nos olhos vais olhar, bem alto no ar Com a cabeça no céu, a rodopiar Se for salto é assim Se for salto é assim Adoro a ideia da tua festa, Kiki Conta comigo! Oh, viva! Há tanta coisa lá fora que eu quero ver Quando algo me apreenche o coração Só vou querer sair e ver E tudo conhecer Para ter uma aventura à mão Como a rosa na liana Que aprende a trepar Ou a ave que abre as asas para voar Diga-me então O que há de bom Para lá do jardim eu vou Pessoas e coisas para ver que bom que será Até o sol se despedir Só quero ver, só quero ir Por onde eu passar, nada sobrará Como a rosa na liana Que aprende a trepar Ou a ave que abre as asas para voar Diga-me então O que há de bom Para lá do jardim eu vou Por onde a seguir e quem serei eu Se não descobrir o que o mundo me deu E para lá do jardim eu sei que vou Peço desculpa, Alice O caramelo, o mel e agora também os pirilampos Arruinei a viagem Não é dessa maneira que eu vejo as coisas Eu estou aqui, dou-te sempre a mão Às vezes precisas de outra opinião Há tanto em ti para oferecer Não podes esquecer É fácil, sempre contigo eu estou A minha crença em ti nunca acabou Há tanto em ti para oferecer Não podes esquecer Não podes esquecer As receitas todas tens aqui De pressa verás Vais descobrir Eu sei que és capaz Tu tens tanto em ti para oferecer Não podes esquecer Rosa, por favor, não te vás embora Acampar com uma princesa pode ser diferente Mas não tem de ser uma coisa má Ai, não? De maneira nenhuma A ideia de irmos acampar é para estarmos com os amigos É uma receita para a diversão Subscreve para mais vídeos E não percas os teus programas preferidos No Disney Junior